Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vamos ter um encontro diferente A gente vamos ver quais foram os clássicos internacionais da nova letra de Manoel Carlos Antes que isso aconteça, roda a vinheta! Antes de começar os vídeos, vou avisar para vocês que dia 27 de junho Temos uma live dos namorados no meu Instagram Para encerrar o mês dos namorados É, no meu Instagram, bota lá Wallace, Lemus e App Que às 20 horas vai acontecer a live Não percam, hein? Tô esperando, hein? Vamos cantar junto canções de amor que Jesus nos ensinou Glória! Vamos lá! Na novela de Manoel Carlos Por amor, tivemos a Tony Braxton Break my heart Vamos cantar um pedaço? Break my heart É, quem lembra dessa música? Muito boa, né, gente? Depois, tivemos Brexit Boys Cantando As You Love Me Na novela de Manoel Carlos La Sushi Família Tivemos Lara Fábia Cantando Love Burgways Aquele piano inicial Nossa, quem lembra? Nossa, foi o tema da Camila É Nossa, é muito bom, né, gente? Adoro recordar novelas As trilhas de novelas Depois, tivemos Tony Braxton Cantando Spence Guitar Que significa guitarra espanhola Depois, tivemos Ré Só Cantando Save Me It's Save Me Nossa, que delícia Que delícia cantar essa música All my mind When you Quem lembra? Mutantes Baby Baby I love you Nossa Uma quantidade de sucessos Inesquecíveis Pra gente relembrar Na novela Mulheres Apaixonadas Tivemos Tivemos Dondon Ray De Nora Jones Quem lembra? Nossa, essa música romântica Sacudia o Brasil, né? Ah, quem lembra? De Estela e Padre Pedro Então vai curtir nesse like Tá lembra? Tá bom É A trilha sonora Ficava por conta de Tiziano Ferro E Bratano O Italiano Olha Que charme Primeira música Que eu vi Italiana Nas novelas É Foi um sucesso Quem lembra dessa daqui? There Are You Tonight Da Hurt Stewart Nossa Quem gosta de rock Vai lembrar, hein? Dessa novela Nossa Muito inesquecível Uma das novelas Que marcaria a minha vida Minha memória É Paginagem da Vida Quem lembra? One Last Cry Da Marília Lali But I won't last cry One last cry Eu brinco bem assim One last call One last call Ha 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 Quem lembra também? De Put Your Records On The Coring By Hay Nossa Que hit Que momento inesquecível Que sucesso estrondoso Ela que começava a brilhar Nas trilhas sonoras Das novelas Olha que apaixonante Ela trata novelas Apaixonantes Que viria mais um sucesso Viver a vida Quem lembra? Sei lá Sei lá A vida tem sempre razão Sei lá Sei lá Só sei que ela está com a razão É Com o hit americano Nas paradas das três novelas Tivemos Mariah Carey I wanna know what is love is Quem lembra dessa música? Adorável Começava ali Uma das hits americanas Da divas internacionais Nas novelas brasileiras Uma das bodas que eu mais gosto É Puscar dores Hush, 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 hush Nossa Adorável Também estava na trilha da sonora Da novela É A diva das divas Estava debutando Nas novelas Whitney Houston Vinha com I look to you I look to you I look to you Yeah Sabe quem Gravou ela? Robson Monteiro É A versão portuguesa Está escrita assim Eu olho a ti Eu olho a ti É Rod Stewart Também viria nessa novela Viver a vida Com o hit My friend Valetheim Será que ele tinha uma gêmea? Também tem uma reprise Dessa música Nessa novela Viver a vida Beyoncé Estava estrelando Nas trilhas Travessas brasileiras Com o hit Prettyhood Nelly Oh, oh, oh Muito bom, né? Esse foi o vídeo de hoje Espero vocês que tenham gostado Curte, comente, compartilhe Ative o sininho Até mais Tchau, pessoal! Tchau!